E aí, pessoas, tudo bom com você? Eu espero que sim. Hoje eu estou gravando um vídeo muito especial pra essa criança aqui. Vai ser a primeira vez que nós vamos ao odonto-pediátrico. O Gael sai da maternidade, eu não sei se vocês sabem, tem conhecimento desse procedimento, mas o bebê ao sair da maternidade, né, quando tá perto de sair da maternidade, que é alta, passa por diversos testes, né, testes do coraçãozinho, daí a verificar a linguinha, uma fono vai lá pra saber a questão da linguinha. E nessa dos testes que ele fez na maternidade, a fono identificou que ele tem o freio semi-preso, né, que é essa pelezinha embaixo da língua, o freiozinho dele é semi-preso. Mas ela falou que não achava que seria necessário fazer naquele momento a pinça, né, o procedimento de cortar um pouquinho a língua. Só caso na amamentação o Gael precisasse, tivesse tendo dificuldade, né, e precisasse realmente dessa pinça, porque ele era muito pequenininho, eu também não quis fazer, porque eu quis evitar, né, a questão da dor, enfim. Ele era tão pequenininho, gente, ele ainda é muito pequenininho, e eu confesso que só de pensar eu fico muito angustiada. Mas a gente já marcou, a gente vai hoje na autopediatra pra verificar isso, ver se vai ser necessário, e aí eu vou gravar tudo pra vocês. O Gael na autopediatra pela primeira vez. Você vai na dentista, meu amor? Você vai na dentista? Ai, que animação! Então vamos com a gente, pessoa! Agora eu vou só trocar a bolsa dele, porque como a gente vai pra um passeio rapidozinho, eu não quero lavar essa bolsa gigantona, eu vou lavar a mochilinha dele. São nove horas, a gente tá saindo de casa, organizar as coisas, organizar ir no carro, e partir do dentista. o fim deем... Pronto, gente, nós fomos lá no consultório Quando eu cheguei em casa eu conto mais um pouquinho pra vocês De como foi a consulta, mas eu tô assim, encantada, cara Tô muito encantada, de verdade Então, gente, deixa eu contar pra vocês aqui um pouquinho Como que foi a consulta lá, né, do Gaiana na adulta pediatra Gente, a pediatra foi super sensata A gente procurou uma adulta pediatra pra saber se precisaria fazer aquele procedimento de neafra Eu não lembro agora a palavra Mas é aquele que faz uma pinça, sabe, na linguinha do bebê quando ele tem o freio curto Freio curto é aquela pelezinha embaixo da língua Quando ela é pegada logo no começo da língua Então pode ser que isso interfira em várias questões Como a fala do bebê, a alimentação, a amamentação, né Mas o Gael, ele não mama mais exclusivamente Ele toma fórmula, então a questão da mamadeira Pegar a mamadeira pode ser que, poderia ser que nem fosse um problema Mas eu fiquei com medo em relação à alimentação Em relação à fala também E aí a gente procurou ela E aí ela explicou Ela deu vários motivos pelos quais ela não faria agora, né E nós nos entendemos muito bem, graças a Deus Também me explicou em relação ao uso de pasta, né Qual a pasta de dente indicada para o bebê Também me explicou em relação ao uso do fio dental Quanto de fio tem que ter uma pasta de dente Como que se dá, né, a questão do nascimento do dente de leite Pra que que ele serve? Gente, eu hoje recebi uma aula de odontologia Porque eu fiquei assim, meu Deus do céu Eu fiquei chocada E ela falava, e dentro do discurso dela Ela mostrava direto o quão sábia O quanto de conhecimento ela tem Sobre o desenvolvimento da criança Sobre pediatria, né Eu nunca tinha ido numa consulta com um odonto pediatra Então eu não sabia como é que era Mas, gente, eu não conheço nenhuma outra Mas eu também não quero Essa foi assim, maravilhosa Vai ficar fazendo acompanhamento do Gael Ela foi super simpática com a criança Ela tem também crianças que são especiais Então daí você já tira o tanto de empatia que essa criatura tem Meu Deus, foi um anjo, assim, uma bênção Que Deus colocou nas nossas vidas Então é isso, gente Essa foi a primeira vez de consulta com o odonto pediatra do Gael A gente vai ter o retorno, né Logo mais E espero que eu consiga, né Fazer esse papel de mãe que cuida bem da gente e da criança, né Ela super me elogiou Porque eu já me adiantei Antes de acontecer qualquer outra coisa Eu já me adiantei Fui lá, procurei ela, né E sem motivo aparente, sabe, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Do mini-vlog com a gente Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau